Oi gente, eu sou Sinata Cordeiro, estou falando aqui de João Pessoa, no Bessa, e estou no apartamento aqui de 3 quartos com 77 metros, no edifício Samproa, um apartamento que foi entregue recentemente, tem vista para o mar, super ventilado, nascentes sul, olha essa sala, que sala ampla. Vou mostrar aqui a cereja do bolo para vocês, que é essa vista para o mar, gente, esse prédio tem uma ampla estrutura de lazer, tipo um clube mesmo, sabe, aqueles apartamentos assim, olha só, que área de lazer, show, bem completo, e olha que vista maravilhosa. Fica aqui localizado no Bessa, Bessa é um bairro de praia, quem não conhece o Bessa, é um bairro que tem um excelente custo-benefício para você que vem de fora, que quer morar perto da praia, que quer um prédio, um prédio bom, um prédio com área de lazer, você vai encontrar com um preço mais acessível, certo? E aqui é uma das suítes, já possui box, primeira moradia esse apartamento, são duas suítes, vou mostrar aqui, banheiro social, Olha ali, também já possui o box. E agora eu estou gostando, viu, desse ao vivo aqui no YouTube, que a gente vai se comunicar mais, vou estar fazendo vários vídeos para vocês ao vivo, Como eu já faço lá no Instagram, mas agora eu vou fazer aqui também no YouTube para vocês. Recebo muito feedback, muito contato de pessoas de fora, que tem o desejo, o sonho de morar em João Pessoa. João Pessoa é uma cidade super acolhedora, tem praias belas, e o mercado imobiliário aqui, gente, muito bom, viu? João Pessoa, você consegue adquirir um imóvel com uma estrutura excelente, e um preço mais acessível do que muitos outros estados. Tem muita gente de Brasília que procura essa cidade aqui, procura João Pessoa para morar, por uma qualidade de vida, quer aproveitar melhor, né? E aí, chega aqui João Pessoa, se encanta com a cidade, com as praias, com o povo acolhedor que tem aqui. E aí, já dei logo, olha, se mata, eu quero meu apartamento, quero comprar um apartamento de uma pessoa. E no YouTube a gente recebe muita gente de fora. E se você gostou desse apartamento, pode mandar uma mensagem, que quem responde sou eu. Se quiser falar diretamente comigo, vou deixar aqui meu WhatsApp, é 83-988-833-1648. Sinata Imóveis. Temos também o nosso site, que é sinataimóveis.com. E se você quer seguir todos os vídeos, entra aí no nosso canal e já se inscreve, tá bom? Vou deixando aqui esse vídeo para vocês. E vai conferir os demais vídeos que tem aí no nosso canal. Primeira vez, né? Que eu estou fazendo aqui, ao vivo para vocês. Então, estou aprendendo, né gente? Estou aprendendo. Pense. Peraí, que eu já estou...